O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca, ele é que... Título a este episódio, Ligaduras, com suor e ranho. Atenção que temos história mirabolante, ocorrida com ouvinte desta rubrica, tem a ver com conhecer sogros, sempre uma boa situação, alto potencial para o desastre. Um ouvinte desta rubrica, que no Reddit tem o nome WonderfulPressure31, conta precisamente o 31 que lhe aconteceu, num dia decisivo, há uns 10 anos. Diz ele, namorava eu com uma antiga colega de faculdade há relativamente pouco tempo, vamos chamar-lhe Ana para facilitar, quando ela me faz a pergunta fatídica, queres ir almoçar a casa dos meus pais no domingo? Ah, tu não queres, diz ele. Erro número 1, diz ele. Sim, claro. Claro, ok, eu acho que é cedo... Nem pensou, nem pensou. É cedo para achar isto um erro. Eu acho que a dada altura da vida de uma pessoa, ela vai ter de conhecer os pais da pessoa com quem está, não é uma coisa que vai ter de acontecer, é uma inevitabilidade, e seja mais vale despachar esse evento o mais depressa possível, digo eu. Mas pronto, ele achou que isto foi um erro. Mas só custa a primeira vez. Também acho que sim. E a segunda e a terceira. A segunda e a terceira é porque a primeira correu bem, não é? A partir da quarta, se calhar, é tudo fluido, não é? Sim, sim, sim. As primeiras são complicadas. Pois, pois. Muitas perguntas. Já morava sozinha, diz ele. Pelo que lá fomos juntos no carro dela até a casa dos pais, quando chegámos à moradia, com o jardim em volta, tocámos à campainha e ficámos ao portão, à espera que o pai dela nos abrisse, o portão. Entretanto, aproximou-se do portão o cão da família. Um malamute do Alasca gigantesco. O cão não fez um único som. Ok. A entrada de um malamute do Alasca começa a tornar isto interessante, não é? Muito também, pelo quanto eu gosto de usar a palavra, malamute. O que eu adoro na raça malamute do Alasca é que não precisamos ver uma fotografia dele para perceber que é grande, não é? Sim. Qualquer problema, já estou no Google, só para situar. Sim, eu também quero ver. O nome chega, é parecido com mamute, que já seria grande, mas ainda tem mais uma sílaba. Malamute. É isto. É tipo um... Pois, parece um husky, não é? É tipo um husky, mas grande. Mas grande, grande, grande. É um lobo. É um lobo. Uma bizarra, uma de um animal. Já há atenção de chegares a casa dos sogros. Se chegares a casa dos sogros, está um cão deste a olhar para ti, é pá. Quando o pai da Ana chegou ao portão, conta o nosso ouvinte, ele disse-nos, vou levar o cão para aquele lado, seguro, e depois vocês entram para dentro de casa. E assim fizemos. Foi quando eu passei que o cão revelou a sua verdadeira natureza de fera assassina. A rognar e a ladrar para mim, com saliva a escorrer e sedento de sangue. E ele a pensar, eu só queria o pai, não queria o cão. Mas pronto, entraram em casa e fecharam a porta rapidamente. Meu Deus, o quanto isto é promissor. Mas era giro que se a descrição fosse-te o sogro. Exato. A rognar e a salivar a escorrer. Pronto, lá dentro, diz ele, cumprimentei o senhor cordialmente e perguntámos pelas restantes pessoas que vinham também a almoçar. A mãe da Ana ainda estava a tomar banho, a irmã da Ana e o seu namorado ainda não tinham chegado e o avô da Ana também estava a caminho. Ah, o avô trazia um dragão de comodo. Preciso acrescentar essa parte. É então que a Ana diz, bem, vou ajudar a minha mãe a apanhar a roupa de estendal lá de fora e deixa-me na cozinha sozinho com o sogro. Ui, 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 ui. Para quem não sabe, o futebol já foi mais técnico, é a lendária frase vaga que Pedro Ribeiro há muitos anos me aconselhou que eu usasse em conversas com taxistas. É verdade, e salvou-se tantas vezes. Sim, sim, que me pedissem opinião sobre a situação do desporto rei quando eu entrava em taxis à hora da rubrica Bola Branca. É muito interessante. Clássico, clássico. Portanto, o nosso ouvinte está sozinho com o pai da namorada, não há assunto de conversa entre eles, lá fora há um malamute furioso e diz ele, para quem já ia extremamente nervoso, isto não ajudou. E é então que ele comete aquilo a que chama o erro número 2, que é o momento em que ele diz ao recém-conhecido sogro Bem, vou lá fora ajudar a Ana. Ui. Diz ele, sai para o quintal. E atenção à próxima frase que ele põe entre parênteses. Nunca mais me lembrei do cão. E o cão não estava preso. Mas como se esquece um malamute furioso, não é? É onde tantos os nervos de estar ao pé do sogro que esqueçam-se do cão. Pois é, começou a relativizar. No quintal, diz o nosso ouvinte, estava a Ana perto do estendal a conversar com o avô, cumprimento o simpático senhor e ficamos a conversar. Entretanto, no espaço entre mim e a Ana senta-se o cão a olhar para mim, sem fazer um único som ou ar ameaçador. Como quem diz? Então, não ia um snack? É aqui que acontece aquilo a que o nosso ouvinte chama o erro número 3. Faz-lhe uma festa. Diz ele, ponho o meu melhor ar de César Milano, o famoso encantador de cães, não é? Ah, ok. E dou duas palmadinhas na cabeça do cão. Reforço. Nunca mais me lembrei do ar ameaçador do cão à entrada. Dou só duas palmadinhas, diz ele, porque a terceira já tinha a minha mão dentro da boca do cão. Excelente, rapaz, excelente. Convém explicar que... Eu acho que me estou a rir com os nervos. Ele tinha a mão dentro da boca do cão. Não falta de pontaria dele a acertar na cabeça para dar as festinhas, mas por boa pontaria do cão a abocanhar-lhe. Pois. Ah, de facto a mão. Tentei libertar-me do cão, diz ele, com uma cotovelada de Muay Thai que nunca pratiquei. E ele apanhou-me o outro braço. Ah, tudo a correr bem. Pois é. Isso já era uma luta. E eu dou-te mais subir da malamute. É então que a Ana o puxa, diz ele, e o cão liberta-me. Fugi imediatamente para a cozinha e comecei a lavar as feridas no lava-loiça. Com o pai lá. Ocorre aquilo que ele chama o erro número 4, diz ele. Lavei as feridas e olhei para o buraco na minha mão, já sem sangue. É provável que isto nos acontecesse a todos, malta. Se olhássemos para a nossa mão e víssemos que tem um novo buraco, acabado de fazer por fortes mandíbulas de malamute, Talvez isto acontecesse. Como eu estava aqui a ver fotografias no Google, é um cão gigantesco. É gigante. Tem bons dentes. Mas, portanto, o que é que aconteceu? Diz ele, deve ter sido dos nervos, mas desmaiei. Claro. E bati com o sobrou-lhe no lava-loiça. Ah, que dia tão bem passado. Acordei com o meu sogro a dar-me chapadinhas, e eu a sujar de sangue as calças do avô da Ana, que prontamente me disse que tinha dias de pagar. Excelente. O avô parecia tão simpático. Que sonho. E agora já fala em indenização para as calças. Levantei-me nervoso, diz ele, e a dizer que já estava bem. E este é o momento em que ele comete o erro número 5, diz ele. Diz que foi a lava-loiças para continuar a lavar as feridas. Diz ele, olhei para o buraco na minha mão, sem sangue. Desmaiei outra vez, batendo com o sobrou-lhe no lava-loiça. É pampas. Acordei com o meu sogro a dar-me chapadinhas outra vez. Neste ponto, a namorada dele diz algo que há muito já devia ter sido dito e feito. Diz ele que nesta altura, a Ana, assustada, gritou. Vamos para o hospital. Bem pensado. Há um tipo que tem uma mão e um braço espacelados por dentes. E o sobrou-lhe aberto, após duas pancadas, num lava-loiça. Diz-me só uma coisa. Tem que atravessar o quintal? Não, acho que não. A Ana levou-me para o hospital, diz ele. E na viagem de carro, lembro-me de choramingar. Por favor, não mandem abater o cão. É boa pessoa. É uma boa operação. É muito querido. No hospital, o primeiro diálogo de que me lembro foi de um médico para a Ana. E este diálogo é soberbo. Diz o médico. Ele tem as vacinas em dia? Diz a Ana. Ele ou o cão? Diz o médico. Os dois. Nem a enfermaria juntaram-se todos para ver, como se fosse uma doença rara. Mas ao contrário desses casos, uma enfermeira fazia-me os curativos e os outros riam-se. De certa maneira, podia ser um bom fim feliz para esta história. Podia ser como um velho episódio de sitcom, não é? As pessoas a rir e a imagem ficar parada, com o nome do produtor a aparecer em cima. Fim de episódio. Mas parece que o dia ainda continuou. Diz o nosso ouvinte. Finalmente chegámos à casa dos pais da Ana e almoçámos por volta das 5 da tarde. O chamado lanche a jantarado, não é? Ou almoço a lanche a jantarado. Ai, eu já não voltava. Pois é. Você já estava na altura de... É para ir para casa descansar, não é? Eu tinha a desculpa perfeita, não é? Ia para casa descansar. Estou todo desburacado. Já toda a gente tinha comido, diz ele. E preparavam-se para ir comprar com a irmã da Ana qualquer coisa no IKEA. Nós também fomos. Foi uma experiência muito gira ser o homem-múmia que vai ao IKEA. Que horror. Este tipo é estoico. Eu se tivesse sido estraçalhado pelas mandíbulas de um malamute e de reventar o sobróglio duas vezes para o lanche a jantarado, a última coisa que eu teria vontade de fazer era ir ao IKEA num dia de fim de semana, num domingo. Ele podia ter ficado no hospital, era só pedir... Ele é um valente. Deixem-me ficar aqui só um bocadinho. Sim, sim. Mas com todo o respeito e estima pelos nossos amigos do IKEA, com quem a gente se dá muito bem, mas até eles perceberão. Epá, foram dentadas de malamute e lava-loixas no sobróglio. Não é a melhor situação para ir para uma multidão ver bilis e calaxes. Até porque no IKEA há o quê? Lava-loixas. Pois há. Sujeito... Ainda podia dar mais uma sobróliada. Bom, eu estava à espera que problemas acontecessem no IKEA, mas não. Este episódio do dia do nosso ouvinte do IKEA é meramente casual. Parece que por aí correu tudo bem. Diz ele. Depois do IKEA, o meu sogro sugeriu que fôssemos todos jantar em um restaurante indiano. Mas eles almoçaram às 5. Sim, mas foram a seguir com o restaurante indiano. Como pessoa que se dá mal com o picante, respondi. Ok, ele respondeu aquilo que ele chamou o erro número 6. Ele respondeu. Claro, por mim pode ser. Como não apreciador de picante, diz ele, no restaurante indiano não sabia muito bem o que escolher. Como estava sentado ao lado do meu sogro, que é apreciador, armei-me ao pingarelho. E eis que ele comete aquilo que chamou o erro número 7. Ele diz ao sogro. Não sei bem o que escolher. Vou comer o mesmo que você. Apesar das ossas pequenas, diz ele, não consigo comer tudo. E usei todas as ligaduras que tinha para limpar suor da testa e a suar-me. Esta parte explica o título deste episódio. Lembram-se? Sim, sim, sim. Ligaduras com suor e ranho. É uma imagem superbada. Este rapaz ao fim do dia em que conheceu os sogros cheio de ligaduras. Sim, sim. A limpar suor e pingo do nariz com elas. Que sucessão. Ele ficou destruído por dentro e por fora. O picante dele cabe do estômago. Que más opções. Desde manhã até à noite. Isso é. Foi um dia duro, diz o nosso ouvinte. Mas passados 10 anos, duas cicatrizes, um casamento e duas filhas. Continuamos juntos. Por isso acho que valeu a pena. Tenho uma pergunta. A família tem cão. Há notícias sobre o cão. Atenção. Ele diz. Hoje dou-me bem com o meu sogro. Apesar de ele continuar a não achar graça nenhuma a este dia. O cão morreu há pouco tempo de velhice. Diz ele. Nunca mais me tocou. Mas também nunca mais me aproximei dele. Só houve uma vez em que ele se soltou. Eu estava no quintal com o portão da rua trancado. Não sei como aconteceu. Mas consegui saltar o portão sem-lhe tocar. Aí. Pois claro. Poderia ser suficiente para conseguir os mínimos olímpicos. Incrível. Incrível. Estou lendo a Wikipédia as características deste malamudo. Seu temperamento. Este ouvinte tem que saber que o temperamento destes cães é classificado como amistoso e afetivo. Bem como companheiro, brincalhão e por vezes maduro. O que é que eles querem dizer com isto? Ou seja, o problema era do 31, não era dele. Mas as fotografias são impressionantes. Mas eles têm um ar muito fofo. Têm um ar muito fofo. Têm, mas os machos chegam a 50 quilos. Pois. Isto era um malamudo com um malfeitio, não é? Um malamudo com um malfeitio. Um cão com 50 quilos. É? Então não havia ele ter saltado o... Imagina o cão. A grado do... Correr tipo cavalo para ele. Taca-tenho. Sim, sim. Taca-tenho. Record mundial do salto em altura. Mas sem querer. Mas ele pensava, ninguém leva a minha menina. Ela é minha. Deve ser isso, mas ela devia ser corretora. Mas o malamudo... But... Pero... Então... Ow!